Vou explicar-vos porque é que Fernando Nobre não foi eleito presidente da Assembleia da República. Não foi por ter tido apenas os 106 votos, vá, não foi. Foi porque eu estive aqui toda a tarde a rezar ao Senhor, para que tal não acontecesse. E o Senhor utilizou os deputados que ainda conseguem ser utilizáveis, vá, para que votassem não. E o Senhor fez seu instrumento os deputados do Partido Comunista, mas conseguiu. Do Bloco de Esquerda e conseguiu. Do Partido Socialista e conseguiu. E claro, esses estavam disponíveis, também os do CDS, com o doutor Paulo Portas, como pastor daquele rebanho. O Senhor fez em que não guilizessem, não cometesses as essas disparatas de ter esse homem de presidentes, lá da Assembleia. Não medas que dizem que há coisas de maçonarias, coisas assim, pois, de maçonarias. Ah, pois, dei. Dei, 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 dei. Dei a novidade, já há o Senhor Bispo, dei, dei. Estava a uma pergunta, já dei, ah, pois, dei, dei. Não pode ser. Estes homens são como que... Só no momento que eu tenho que ir aqui desapertar o silício. Ah, ah. Não sei o que foi hoje que o silício estava muito apertado à volta da peste. Eles só pensam em coisas demoníacas, demoníacas. Está bem, é um homem que dizem que salva a humanidade, que vai ao outro lado do mundo tratar quem precisa. Mas e as almas? Ele trata das almas? Não. Porque isso tratamos nós, aqueles que sabemos controlar-nos. Até mesmo controlar-nos. Nós sabemos controlar-nos. Às vezes, quando temos maus pensamentos, sabemos como devemos fazer para os evitar. Por isso é que estou contente de acabar, mas não ter sido eleito. É a verdade. Só um bocadinho que eu tenho aqui uma coisa a apertar. Ah, ah, pronto. Estava aqui porque é uma coisa que a gente tem. Só um bocadinho. Ah, as guardas. Porque nós sabemos o que é a tentação do demónio. Nós sabemos. Nem com as mãos devemos tocar nas partes do corpo. Devemos ter sempre algum utensílio para quando vamos, por exemplo, à casa de banho. Não ter a tentação de pôr a mão e até agarrar com uma coisa metálica. Porque o senhor quer que o senhor quer que a gente se porte bem. Nossa, ah, pois dei, dei, odeio a novidade. Estava eu a discursar bem, mas sempre tu. Quer que nós nos portemos sempre muito bem. E é isso que nós hoje fizemos, felizmente. Quando o senhor utilizou os deputados, quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do PS, todos esses deputados unidos a cumprir uma ordem do senhor para que não seja eleito um deputado como presidente que não... Ah, 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 corta, 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 corta. Ah, 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 ah